Conhecemos a origem da pobreza em Angola. Não foi o MPLA, nem o seu governo que a criou. E fez algumas promessas que vai dar... Sim, mas ontem não demorou, devido à ameaça da churra. Por exemplo, estava em Maiombe, e estava em Maiombe, que estás aqui, numa casa de chapa. O que querias que melhorasse? Melhorar é nos dar o terreno para nós construímos. Terreno ou casa? Mas, pai, conforme estamos a ver, vão nos dar terreno, e você própria para construir. Aqui estamos no bairro da... Aqui é uma coisa, aqui é na Caope. Na Caope, onde vivem pessoas que saíram do Maiombe. Sim, onde são as pessoas que saíram do Maiombe. Qual é a diferença entre o Maiombe e a Caope? Para nós que estamos assim, que é disperso, existe muita diferença. Porque nós vivemos nos nossos indivíduos lugares. Mas aqui agora nós estamos... E depois tem um cheiro esquisito que saíram aqui nesses lados. Porque aqui até... A minha irmã que vive, vive lá com as crianças, mas preferiu mandar as crianças na Caope. Porque aqui é... E... Através do cheiro que vem aqui no Canavá, né? Sim. E qual é de lá, por exemplo? Lá vocês tinham casa? Lá nós tínhamos casa. E aqui vivem? Aqui tem em casa vocês? Não. Estamos mais velhos aqui nessa situação, na Batichá, passei a junta. Não estamos conseguindo aqui, Batichá, passei a junta. E... Como é que é a vida aqui? Em termos de água, luz, saúde... Como é que é aqui? Tem luz, tem água? Não daqueles não tem mãe, Mariana. Água? Água... Água aqui... Tem caminhos que vêm sempre abastecer água, mas só para aqueles que estão lá da estrada. E vocês que estão aqui e que não estão lá da estrada? É um pouco difícil, tem que arranjar, tem que desenfascar um dinheiro, o quê, para poder comprar água na mulher. Aqui não estou estudando para trabalhar, porque nunca consigo fazer nada. Esse país é uma merda, os governantes distribuem muito mal a renda. Esse país é uma merda, o povo é visto como um trapo que não vale nada. Esse país é uma merda, o povo é visto como um trapo que não vale nada. Os governantes distribuem muito mal a renda. Esse país é uma merda, o povo é visto como um trapo que não vale nada. Vamos supor que o país seja mesmo pobre, e que você é tão pobre quanto o povo que te serve. Mas a tua filha gasta 4 milhões de donas num casamento que eu considero 100 estrelas. Prometeste-nos um milhão de casas. Então espera como o que espera Jesus. Vives num palácio com todas as comodidades. Eu vivo numa tenda longe da mutabilidade. O posto médico aqui, quer dizer, montaram-se aqui uma tenda. Montou-se uma tenda para o pequeno socorro de momento. Porque eles viram que a população está aqui, precisa de algum socorro. O socorro que eles meteram lá é a tenda. E está o socorro de momento. Escola, para as crianças. Para a escola ainda também não se meteram. Vamos à guarda. Cedrinha e guarda-cosa para a escola. Não, aqui não tem escola. Hospital. O hospital tem um pequeno posto ali, no posto médico. Não, ainda nunca lá fui. Porque da vez que eu ia lá com a minha bebê, na pequena primeira chuva, minha filha apanha um febre, minha bebê, apanha um febre, assim que apanha a febre. E aí eu fui lá no posto médico, mas não me atenderam assim devidamente. Disseram aqui, já largamos, não podemos atender. E aí a seguinte, então eu peguei minha bebê e fui atender a vida. E na vila conseguiram tratar o teu bebê? Sim, conseguiram. Deveis gastar quanto? Só gastei de andar do táxi. E a receita que me deram. Comprar medicamento. E quando chove aqui, dá pra circular? Não, não dá. Não dá pra se fazer, não dá pra no chão, não. É através de lodo. O governador esteve aqui, o governador Bento Bento. Sim, antes esteve aqui, mas eu não tive que ir, eu tive no coiso. Ia no, que, na vila. Como é que os outros eles partem as casas deles, eles dão as casas, é igual a nós eles partendo as casas. É as pessoas que lhes partem as casas, é as pessoas que lhes partem as casas também têm o direito de bater chapa. E eles não dão dinheiro pra comprar as bater chapa. Você tem que se desarrascar mais de novo. Começar a comprar a segunda mão das pessoas que têm chapa. Pra viver nas bater chapa. Eles deveriam fazer, comer casa de chapa, comer casa de chapa, comer, dar um dinheiro, comer de bloco, eles deveriam dar qualquer coisa pro povo. Agora não. Podem dar um espaço, sempre a pessoa tem que desarrascar, comprar chapa pra viver. Você que já iniciava de um... Complicado. Complicado. Eu e o Zé, é que mandámos essa mensagem. Eu estou com medo, eu não posso falar muito. Se aqui não dá pra falar, tu vai ter que ficar mesmo aqui, sim. Porque quando tem contra o céu a falar, quando você fala assim, da coisa que tá se passando aqui, eles te levam a um preço. E você acha isso justo? E quando te levam a um preço, você tem que pagar 70 mil. Do que é do estado que nós estamos aqui. Onde é que vamos tirar 70 mil? Se der comer, já é a rascar. E já prenderam algumas pessoas por falar, hein? Quando faziam chamada, levavam sempre pessoas. E... Você tem medo de ir para a cadeia? Eu tenho medo. Mas não tem medo de... De viver aqui na chapa? Por que tem medo? É medo de curir, hein? Viver aqui na bate-chapa como na cadeia. Porque quando você vai na cadeia, tá metendo mesmo contigo. Só quero emprego, que me dá um bom salário, que me deixa bem estável, que me dá a minha vida progredor. Só quero emprego, que me dá um bom salário, que me deixa bem estável, que me dá a minha vida progredor. Cada trajeto vivido é um pensamento expressado, cada caminho percorrido é um campo minado. Entre perspectivas que reencem um sucesso, satisfação insaciável de alcançar o progresso. Viver e correr nessa outra estrada da vida, onde vida escolhi nenhuma corrida homicida. Em casa tua mulher é que paga despesas. Somля da vida, onde vida escolhi nenhuma corrida homicida. A CIDADE NO BRASIL